A gente segue falando sobre a situação lá no sul do Brasil, durante uma situação de calamidade como a que o Rio Grande do Sul está enfrentando, muitas pessoas ficam impossibilitadas de trabalhar, seja por conta da dificuldade de deslocamento, por fatores psicológicos ou qualquer outro motivo, é importante ficar atento ao que diz a lei trabalhista em casos específicos como esse. Eu convidei a advogada trabalhista Fernanda Andrade para nos ajudar a entender mais sobre esse tema. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Então, como que a legislação trabalhista aborda a situação de calamidade pública e os impactos quando a gente fala sobre as relações de trabalho? Em um caso específico como esse do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que não é comum. Como que a nossa lei protege tanto o trabalhador quanto o empregador nesses casos? Wilker, nós temos uma lei recente, na verdade, nossa legislação era totalmente omissa nesses casos. Ela foi criada, na verdade, através de uma medida provisória na pandemia e, posteriormente, convertida em lei. Então, nesses casos de calamidade pública em que é reconhecida pelo Senado, os empregadores e os empregados podem tomar algumas medidas para comedir essa ausência no trabalho ou até mesmo suspender algumas obrigações. São elas essas obrigações, adotar um regime de home office ou teletrabalho nos casos que forem possíveis, antecipar férias individuais, férias coletivas, aproveitar o adiantamento de alguns feriados estaduais ou municipais e até mesmo suspender o recolhimento do FGTS nesse período. Tem alguns casos, Wilker, que até estão autorizando, através de convenção coletiva, o saque do seguro-desemprego antecipado, com parcelas maiores ainda. Entendi. A gente entende e percebe que, em muitos casos, nem o home office é possível, já que as pessoas perderam a própria casa, não tem conexão com a internet muitas vezes. Nesse caso, tem alguma particularidade? Não tem uma particularidade. Nesses casos em que realmente é impossível, o mais adequado, o mais recomendado, com certeza seria antecipar férias. Até mesmo para aquele trabalhador que não tem o período aquisitivo todo, dos 12 meses, para poder gozar. Mas, de toda forma, o empregador pode antecipar essas férias. Perfeito. E no caso de desligamento de funcionários? Muitas empresas, infelizmente, acabam tendo um prejuízo tão grande que não conseguem seguir ali com todo o quadro, algo nesse sentido. O empregador, nesse caso, ele tem alguma obrigação com esse funcionário? O que muda? Wilker, até o momento, tudo permanece. Então, se o funcionário for desligado, ele vai ter direito a perceber todas aquelas verbas. O que nós temos agora, que foi entregue, através do sindicato dos lojistas gaúchos, ao governo do estado do Rio Grande do Sul, um pacote de medidas. Só que essas medidas ainda não foram analisadas pelo governador, então a gente não tem uma mudança muito grande. Até o momento, as obrigações trabalhistas, no caso do desligamento do funcionário, ela permanece. Ah, lembrando, Wilker, também interessante falar, que aquele benefício emergencial, ele foi reativado em alguns casos. Então, se o empregador decide por suspender o contrato, ou mesmo reduzir a carga horária do trabalhador, o governo, com a adoção desse benefício, deverá complementar o salário desse trabalhador. Não ficará só a carga do empregador, mas também do governo. Isso já foi aprovado. É, com certeza, uma medida importante, porque ajuda a preservar os empregos, inclusive, né, doutora? Agora, quando o profissional não consegue trabalhar, porque, claro, tem aqueles casos que a pessoa não consegue chegar até o local ali da empresa, tem os casos do home office que é impossível por algumas questões, e eu quero saber, no caso daquele trabalhador, que não está conseguindo trabalhar por conta dos abalos psicológicos, a ansiedade, às vezes a pessoa está abalada psicologicamente, ela não está conseguindo exercer ali a sua função. Com toda certeza, Wilker, claro, mediante atestado médico ou laudo, para justificar essa incapacidade, essa enfermidade que a pessoa está sofrendo no momento, mas os direitos permanecem da mesma forma, mediante atestado. Claro, no caso de enfermidade ou alguma doença incapacitante. E no caso da redução da carga horária, o Estado, o governo, paga o restante do salário ali do trabalhador? Como que fica nesse caso? Justamente. O empregador, ele custeia até 30% do salário e o restante da complementação, quem fará é o governo federal. E a empresa que tem que ir atrás desse recurso? Justamente. Faz a adoção mediante acordo individual com o funcionário e a empresa remeterá ao benefício. Tem outras medidas já sendo analisadas pelo poder público para tentar dar uma ajuda ali para essas pessoas que estão em situação de sufoco nesse momento? São essas as medidas, Wilker. Principalmente a suspensão do FGTS e a liberação do saque seguro-desemprevo, mesmo sem gozar do período aquisitivo. Perfeito. E os trabalhadores, então, para acionar ali os seus direitos, nesse caso, eles devem ir atrás de um advogado, ir na justiça e tudo mais? Porque eu imagino que seja difícil até fazer isso ali, por conta das situações atuais. A gente imagina que as coisas estejam um pouco mais flexibilizadas nesse momento por lá? O mais interessante, Wilker, no momento, é conversar com o empregador. Hoje, a nossa legislação permite esse contato direto com o empregador. Então, a partir dessa conversa, o empregado vai saber se direcionar e, caso não seja respeitada a legislação e os limites da nova legislação que está sendo imposta para o caso de calamidade pública, que procure o Ministério Público do Trabalho. Acredito que não seja fácil, estamos todos orando para que acabe logo com isso, mas o trabalhador pode procurar o Ministério Público do Trabalho, caso ele se sinta violado por isso. Tanto o empregado quanto o empregador. Perfeito. O que deve prevalecer nesse momento é o bom senso. A gente sempre fala sobre isso aqui, nesse caso especificamente, ainda mais, já que está todo mundo numa situação muito complicada. A pessoa tem uma empresa ali, muitas vezes teve um prejuízo grande, o trabalhador, por outro lado, também precisa arcar ali com as suas necessidades, com as necessidades da sua família. Então, cada um precisa fazer a sua parte para tentar conciliar as coisas. A dica da doutora é essencial, que a gente consiga, então, conversar para chegar ali no meio termo que seja bom para todo mundo. E, nesse caso, mesmo que seja um acordo, é necessário formalizar de alguma maneira o boca a boca vale? Wilker, o interessante é sempre formalizar. Não precisa ser um acordo de várias páginas, mas, pelo menos, o que foi regulamentado entre as partes. É sempre aconselhável a reduzir a termo, ou seja, escrever e assinar pelas duas partes. E aí, um documento simples ali já tem alguma validade, né, doutora? Com certeza, tem muita validade. É fundamental que as duas partes se protejam também, né? Hoje em dia, as coisas estão muito complicadas, seria menos uma dor de cabeça para as pessoas que já estão enfrentando tanta dificuldade. Doutora, muito obrigado, viu? Até uma próxima, foi ótimo. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Tchau. Tchau.